Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beleza de sorriso que você deu agora. Agora sim, um brinde ao sorriso. Vamos arrumar. Vem que já vai começar o filme. Fala, meus camarada. E aí, Filipe? Poxa, Filipe, eu não acredito que você parou em cima das mudas que eu estou plantando. Foi mal, Domingos? E aí, Fred, tá lavando a tua charanga aí? Tô. Aliás, brother, tu devia fazer o mesmo no teu, né? Pô, não tem essa frescura de ficar lavando o carro, não. Pô, Filipe. Pô, boa, beleza? Você precisava entrar com o carro guiando desse jeito? Eu não tinha visto você aqui. Ah, é porque não me viu ou achou que podia guiar perigosamente desse jeito? Olha só o estrago que você fez nas mudas que o Domingos estava preparando. Pô, nem vi. Estraguei, Domingos? Mas é claro que estragou, olha aí. Pô, tira esse carro daqui. Estacione lá junto com os outros. Não, vô, não vou nem demorar. Eu só vim aqui pegar um CD com a Nina e já tô saindo fora. Não importa. Tire o carro daí e estacione junto com os outros. Desse jeito, Domingos não pode nem arrumar essa bagunça que você fez aqui. Já era assim desde o tempo que eu andava de velocidade. Eita! Mas que sonzinho mexuruca esse, hein? Pô, desliga isso aí, Fred. Isso aí faz mão até pro ouvido. Pô, o carro é uma lata velha, mas o som tem que tá arrebentando, né, brother? Pois é, Felipe. Só que ainda não deu pra trocar. Sabe por que ele fala assim, Fred? É porque esse aqui sempre recebeu tudo de mão beijada. Papaizinho, mãezinha, o mozão bobão aqui, satisfazendo todas as vontades. Mas esse som é horrível, pô. A caixa deve estar estourada. Pronto. Sem som agora. Satisfeito? Pô, melhorou muito, brother. Não me liga não, Fred. Felipe sempre foi assim. Porque sempre teve tudo a tempo e a hora. Há pessoas que sabem lidar com isso. Agora, outras pessoas não sabem lidar. Mas o que importa no carro é... É o motor, é a direção, a lata, é o câmbio. Como é que tá? O motor tá em bom estado? Porque o motor é a parte mais importante do carro. Como é que tá? Não, o motor é 10, seu Tide. Vou até dar uma palhinha pro senhor. Vou ligar aqui pro seu ver. É, meu...